Com a escolha do Rei e Rainha do Carnaval na sexta-feira, dia 1º de março, os desfiles de rua tiveram início no sábado, dia 2, com apresentações da Mocidade Independente de Salto, Império do Samba, de Itapetininga, e Santa Quitéria, de São Roque. No domingo foi a vez dos blocos acadêmicos do Santa Cruz, Três Marias e os Bonecões da Barra. Na segunda-feira, desfilaram na Avenida as escolas de samba Arco-Íris de Jundiaí, 28 de setembro de Sorocaba e, por último, novamente a Mocidade Independente. Após os desfiles, bailes e matinês carnavalescas e shows artísticos com grupos locais, na Praça 15 de novembro, fizeram a alegria dos foliões.